Pô, tu acredita que eu já lavei os pratos, lavei a roupa, já estendi, varri a casa, o terraço, tirei as folhas do quintal Mô, tu fez isso tudo E de quebra arrumei a cama e lavei o banheiro Mô, em 15 minutos Não, mô, deu menos Deu menos, foi Foi em 14 14 14 minutos Menino, tu é muito rápido Rápido, mô, tudo que eu faço, eu faço assim, eu sou ligeiro Mas pensando direitinho, realmente, tu é rápido em tudo, menino Como assim em tudo? Até na hora H, é dois minutos só Que dois minutos o que, Amanda? É, mô, será que tu é o flash? Amanda, para que tu história, Amanda É sim, mô, é dois minutos A única coisa que eu faço devagarzinho é naquela hora É, devagarzinho pra colocar e coloca e... Foi embora Sério, mô, tu acha isso de mim? É, ontem tu bateu o recorde Tu acredita? Dois minutos e cinco segundos Foi, eu contei Caraca, véi